Bom rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a aumentar a taxa de atualização do seu monitor, beleza? Pra quem não sabe o que é taxa de atualização, é o hertz do seu monitor, tá? De uma forma sempre segura, sem você precisar ficar com medo de fazer alguma coisa errada, tá bom? Então fica comigo até o fim do vídeo, tá? E eu vou deixar também um pack de resoluções completo pra monitor de 768, 900 e 8, mano, todos os monitores, beleza? Então fica comigo até o fim do vídeo e bora doidão! É o seguinte, o contato do JP tá aqui na descrição. Bom, como eu falei rapaziada, eu vou deixar aqui pra vocês um pack de resoluções e o programinha é chamado CRU. Pra quem não conhece o CRU, é aquele programinha que você consegue criar uma nova resolução baseada em 1 hertz maior do que o seu monitor suporta. Vamos dizer que o seu monitor seja igual ao meu. O meu monitor, ele é 59 hertz, 60 hertz, não passa disso. Mas com o CRU eu consigo criar uma resolução maior que a que eu já utilizo com 1 hertz maior. Por exemplo, eu quero criar uma resolução com 75 hertz. Sendo assim, o seu monitor vai passar a trazer a taxa de atualização pra 75 hertz. O que você não entendeu? Ah, o que significa? Que o seu monitor vai ficar um pouco mais lido, tá? Pra você jogar, pra fazer qualquer outra coisa. O input lag vai diminuir, dependendo do jogo que você for utilizar. E bem configurado, obviamente, vai diminuir o seu input lag, beleza? Vamos pra prática. Pra prática pra você entender. Na teoria tudo é fácil, né, mano? E é o seguinte, mano, ó. Tá aqui, vai vir dessa forma pra vocês. Você vai dar dois cliques nele. E vai vir aqui pra vocês, você vai clicar em install. Não precisa mudar o diretório porque ele já vai extrair para a área de trabalho. Então você vai clicar aqui, ó, install. E vai pedir uma senha. Por que que eu coloquei senha? Porque toda vez que eu coloco arquivo sem senha no Google Drive, o Google Drive fica bloqueando durante o dia. Eu preciso ficar reupando. Mas a senha é simples. 1, 2 e 3, tá? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, extraiu. Ele vai dirigir para você para aqui, o meu canal da Twitch, que eu acabei de criar esse canal. E eu peço muita ajuda. Rapaziada, muita gente tinha canal ajudando e tal. A galera, hoje em dia, todo mundo já saiu. Só tá eu e alguns aí, que é muito pouco. Então, me ajuda também, rapaziada. Não custa nada. Vem pra cá. Todo dia tem live, 7 e meia da noite, jogando com vocês. Ó, se você clicar em sobre aqui, ó. E você clicar aqui na lojinha. Aqui na lojinha, é... Funciona assim. Quanto mais pontos você assiste, mais... Aliás, mais minutos da live, você assiste mais pontos. Você ganha esses pontos. Você consegue trocar por mensagem de voz na live. Por 600 diamantes. Consegue trocar para ser puxado na sala. Consegue puxar para ganhar 2 reais no Pix. 5 reais no Pix. E outras coisas que eu vou estar colocando aqui durante os dias da semana. Eu vou tentar colocar uma placa de vídeo. Eu vou tentar colocar um processador. Se eu conseguir uma parceria com alguma loja. Alguém que consegue patrocinar esse tipo de coisa. Porque eu não tenho condições. Vou ser bem realista. Eu não tenho condições. Mas, mano, eu fiz isso aqui baseado para ajudar vocês. E vocês também me ajudar, tá bom? Então, não custa nada. Segue lá para fortalecer, certo? Ok. Extraiu a pasta. Vai vir aqui para vocês essa pastazinha. Você vai entrar dentro dela, beleza? E vai ter aqui para vocês esse S-Pack de resolução. Mas antes dele, a gente vai extrair o CRU. Vai clicar aqui. Vai clicar em Stack to Ready. Ou extrair aqui, se você estiver em português. Você extraiu. Você vai fazer o seguinte. Vai clicar nesse CRU aqui em cima. E eu vou executar como administrador. Ok. Está vendo aqui, rapaziada? Aqui o meu. Eu já até criei uma resolução aqui. Como você pode ver. 1920x75 Hz. O meu não tem como eu colocar essa resolução. Por mais que eu crie pelo CRU. Está vendo aqui. Aqui opções avançadas. Ó, a taxa máxima para mim, ó. Ela até aparece também, sim. Mas se eu coloco, ele fica a tela preta. Aparece taxa de fora de escala e tal. Para se acaso acontecer isso com você, é só você clicar ESC no teclado que ele volta. Mas enfim, aconteceu isso comigo. Então o meu monitor, ele não suporta. Algumas resoluções, ele suporta, tá bom? Essas todas aqui, ele suporta. Todas elas. E se eu quiser criar uma nova resolução. Então, com 75 Hz, 70 ou 65, enfim. Eu também consigo, tá? Por exemplo, essa daqui, ó. 1360x768. Eu consigo utilizar ela com 75 Hz. Porém, para mim gravar o vídeo ficava com a qualidade mais ruim. Então eu preferi colocar em 60 Hz mesmo a 1920. Mas eu vou testar jogar com essa resolução menor. Bom, basicamente vai aparecer para vocês aqui. Aqui, ó. São os monitores que você está conectado. Como eu só estou conectado em um. Ele só aparece esse monitorzinho que é o meu aqui. O meu monitor é da Philips. Um monitorzinho muito antigo. Tipo, bem simplesinho mesmo. É por isso que ele não suporta. Ok. Primeira coisa, vocês vão clicar aqui em All. Ele vai selecionar todas as opções aqui. Que são todas as resoluções que você consegue utilizar sem precisar criar uma nova resolução. E aqui, ó. Aqui ele já suporta quatro resoluções. Tá vendo aqui? Ele não aparece a opção de adicionar. Mas se eu clicar aqui, ó. Por exemplo, se eu clicar nessa daqui. E eu excluir ela. Clicar em Delete. Aqui eu consigo adicionar uma nova. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui. Tá? Tá vendo aqui? E aqui eu consigo criar. Por exemplo, eu quero criar uma resolução aqui. Eu quero criar 1600. Vamos colocar aqui. Por 900. E aqui em Back. Pode ignorar essa parte aqui, tá? Aqui ele já vem setado pra você. Aqui no Refresh. Vai colocar aqui, ó. Vamos dizer que eu quero criar essa resolução a 75 Hz. Vou colocar 75. Tá? Pronto. Ele vai ficar aqui, ó. Vou clicar em OK. Vou clicar em OK. Beleza. A partir desse momento, ele já vai pedir pra você reiniciar o seu PC, tá bom? Clica em OK. Reinicie o PC. E quando você voltar, você vai vir aqui. Vai vir aqui em configurações de exibição. Vai vir aqui em configurações avançadas da tela. Beleza? E aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Exibir propriedades do monitor adaptador de vídeo monitor 1. Aqui, ó. Você consegue clicar aqui em listar todos os modos. E aqui já vai tá a sua resolução. Por exemplo, aqui, ó. Que eu criei aqui já hoje. Já tá aqui 65. Essa daqui, ó. 75 Hz. E todas elas vão tá aqui disponíveis pra você. Aí é só você ir testando e ver qual que o seu monitor vai suportar. No meu caso, algumas delas não fica legal. Uma delas não tem como utilizar. Tá bom? Mas algumas delas vai até 120 Hz, ó. 720x480. Que é uma resolução bem baixa. Porém, eu consigo jogar com 120 Hz. O que é muito bom. Só que a resolução é menor. Então, eu já não consigo jogar com ela. Mas, nos casos de vocês. Ah, eu não sei qual a resolução que eu crio. O que que eu vou fazer? Agora sim, vamos lá pro pack de resoluções. Você vai clicar no pack aqui, ó. E, simplesmente, aqui tem várias resoluções que eu já testei. Já criei várias vezes. E eu fui colocando inúmeras delas aqui. As recomendáveis que eu já utilizei e gostei. Foram essa daqui, ó. Esse aqui. Esse 1186x768. Que eu já vi até o Tio 9 utilizando. Mesmo ele tendo um monitor muito bom. Eu já vi ele utilizando. Que é essa daqui, tá bom? Essa daqui é muito boa também. É uma resolução um pouco esticada. Então, aqui. Pra resolução, pra monitor 768p. Pra resolução, pra monitor 900p. Pra monitor 1080p. Enfim, aqui, ó. Tá tudo recomendável aqui. Caso você queira utilizar recomendável. Mas, se você quiser testar algumas dessas outras aqui. Você também testa. E aqui embaixo, tá para PCs mais fracos. 960p. 768x768. 600x598. 600x598. 600x480. 860x480. 640x580. 720x480. 800x600. 699x480. 699x480. Todas elas são boas. Todas. Eu espero que você tenha entendido como que você vai criar. Como que não. Qualquer coisa, deixa no vídeo. Pergunta pra mim no Insta. Eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu conseguir. Eu tenho feito isso durante um tempo da minha vida, mano. E eu não tenho pedido nada em troca. Mas não custa nada você chegar. Deixar o like no vídeo pra fortalecer o cara. Não custa nada você chegar. Se inscrever lá no canal da Twitch. Pra me ajudar também. Não custa nada você se inscrever. Se seguir no Instagram, mano. Porque assim, eu tenho... Eu tô numa fase que eu tô esgotado, rapaziada. Eu vou falar pra vocês. Eu tô a ponto de largar tudo e desistir. Só que o que tem me feito não desistir é as pessoas que chegam. Dex, valeu. Me ajudou muito. Mano, você me abençoou. Chega no meu Instagram. Dex, tal. Segui aqui porque você é top. Mano, eu fico de cara com o carinho que muitas pessoas têm. Mas eu também fico de cara como tem pessoas. Somente pra falar bobagem. Em vez de tentar ajudar, mano. Então, rapaziada. Como vocês podem ver. Tem muito pouca gente tentando ajudar. Na área do Free Fire tá... Né? Quem sabe como que tá. Então, se você quiser me ajudar, fica a seu critério. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Até a próxima. É nóis, doidão. A noite tem live na roxinha. Eu posso estar em live agora, na verdade. Eu posso estar em live agora. É só clicar e vir pra live, doidão. Tamo junto. Fui. 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 Obrigado.